Fala pessoal do celular, tudo bom? Aqui é o André Foga, aceitor do site e a gente está com mais comparativo. Hoje é entre o flagship da Samsung, o Galaxy S5, coloco aqui na tela inicial, e o flagship da Apple, que é o iPhone 5S, pelo menos, por enquanto, em julho de 2014. Pode ser que tenha o iPhone 5, o 6 e o Galaxy S6 Plus Advance, a ideia que foi lançado, mas hoje os flagships são esses, e o comparativo entre os dois dispositivos. A diferença é gritante, porque o Samsung é um phablet, o iPhone ainda é um smartphone, por mais que ele possa ser um phablet no futuro, ainda é uma incógnita. No design, você tem aqui o Galaxy S5, com um corpo um pouco maior, você tem um corpo de 142mm de altura, por 72,5mm de largura e 8,1mm de espessura. Ele é bem mais, bem fino, quer dizer, e também tudo isso com 145g. É um corpo levemente, ligeiramente leve, só que não é o mais leve de todos. A tela é de 5.1 polegadas, com 1920x30 pixels, com aproximadamente 432 pixels por polegada. Tem Gorilla Glass aqui na frente, você tem uma câmera frontal de 2 megapixels, que filme em Full HD, sensores aqui, botão Home com leitor de batimentos de impressões digitais, não batimentos cardíacos, e, tocando aqui, aparecem, ou deveriam aparecer, agora sim, dois botões capacitivos que ficam escondidos aqui na parte de baixo. No lado de cá, você tem os controles de volume. Aqui, você tem a entrada micro USB 3.0, com proteção, porque o aparelho é a prova d'água, ele pode mergulhar durante 1 metro, durante 30 minutos por 1 metro. Aqui, você tem botão liga-desliga, foco no botão liga-desliga, obrigado. E você tem a entrada para fone de ouvido, que aceita microfone integrado, infravermelho e microfone secundário. Aqui na parte traseira, ela é plástica, você tem aqui uma textura bastante confortável nas mãos, mesmo sendo plástico, uma câmera de 16 megapixels, que filma em 4K por 30 quadros por segundo, 1080p por 60 quadros por segundo e 720p com 120 quadros por segundo. Leitor de impressões de batimentos cardíacos, uma tampa que continua de plástico e leve, bastante maleável, ela é um pouco mais dura do que a S4 e a S3, só que continua sendo maleável. Entrada para microSD até 128GB, então 64, conectores NFC, entrada para o chip da operadora e a bateria de 2800 mAh, que dá até 67 horas de reprodução de música, 21 horas de conversa no telefone e 390 horas em stand-by. Em uso diário, dá mais ou menos um pouquinho próximo de dois dias de uso constante. Aqui na parte traseira você ainda tem o alto-falante, e eu tenho que fechar direitinho aqui, senão a água entra e ele destrói, explode, enfim, qualquer coisa do tipo. Ele tem leitor de impressões digitais, como eu já falei, e esse é o design do S5. O iPhone 5S tem um design mais conservador, ele tem uma cara mais antiga, porque ele é menor, ele tem um corpo de 123,8 mm de altura por 58,6 mm de largura e 7,6 mm de espesso. Ele é mais fino do que o S5, seu corpo é todo de alumínio e controle plástico no S5. Você tem uma tela aqui de 4 polegadas, com resolução de 1136x640 pixels, com mais ou menos 326 pixels por polegada, uma densidade bem menor do que no S5. E você tem tudo isso somado com os 120... opa, 112 gramas... Não, não falei Ok Google, não. 120 gramas... Ok Google? Obrigado. Você tem 112 gramas de peso total, que é mais leve do que os 145 gramas do Galaxy S5. Óbvio, ele é um aparelho menor, só que mesmo sendo de metal e não plástico, ele consegue ser mais leve do que o S5. A tela não tem Gorilla Glass 3, ele tem um Gorilla Glass um pouco anterior, porque ele foi lançado antes. Ele tem a proteção oleofóbica, então é mais fácil de limpar a marca de dedos. Do lado de cá você tem botões de controle de volume, é um switch para ligar o modo silencioso. Você tem aqui entrada para fone de ouvido, alto-falante, microfone, cabo Lightning, que é um cabo proprietário da Apple. Entrando para a chip da operadora, mais nada do lado de cá. Em cima você tem botão liga-desliga e mais nada. A parte traseira não oferece acesso à bateria, você tem aqui um alumínio bastante bacana. Tem dois flashes no lugar de um, não tem sensor de leitor de batimentos cardíacos, o microfone secundário está aqui em cima. E a câmera é de 8 megapixels, que filma até Full HD. A parte da frente tem uma câmera frontal de 1.2 megapixels, sensor de luz de proximidade e o mesmo leitor de impressão. E está isso aqui um pouco melhor do que no S5. Você pode desbloquear a tela usando uma mão só, algo que é impossível no S5. E pode desbloquear a tela em qualquer posição. Então, de ponta cabeça aqui, já... opa, não é para abrir nada. Já o S5, se você utilizar com uma mão só, você não consegue desbloquear, ele não permite a leitura. Você não consegue desbloquear ele de qualquer forma, você tem que segurar com uma mão e desbloquear com a outra. A interface é bastante diferente, enquanto a Apple utiliza o iOS como interface própria, sem alterar nada do tempo operacional, porque ela cria o próprio sistema. A Samsung coloca a TouchWiz, que altera um pouco do Android, ou pouco não, bastante do Android, e entrega uns recursos mais bacanas. Você tem aqui atalhos para uma série de recursos, puxando com dois dedos, opa, puxando com dois dedos. Há muitos, 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 muitos atalhos. Você tem controles de brilho, enfim, o S Finder. No iOS, você tem apenas as notificações, com a possibilidade de escolher, opa, hoje que te diz o que você tem de compromissos, perdidas, que ninguém usa, e todas que é onde ficam todas as notificações. Para ter atalhos, você puxa de baixa, você tem basicamente a mesma coisa, o controle de mídia que aparece se tiver aberto o player de música, com brilho e alguns atalhos para Bluetooth, enfim, modo avião, modo noturno, e bloquear a rotação da tela. Eu não falei Google, ok Google de novo. E, óbvio, você tem o... Ok Google, tudo bem? Tudo bem. Você tem esse recurso funcionando de qualquer tela. Daí, ó, acabei de chutar a câmera. Volta, volta, volta. Aí, chegou. E você tem esse recurso de qualquer tela, algo que apenas o Siri funciona aqui no iOS. Você tem o Siri. Hello, Siri. Greetings, I'm Ray. E o... Você tem no S Voice. Mas eu não queria falar S Voice. A diferença... Opa. A diferença é que esse Voice funciona em português, por mais robótico que seja... Tempo. Este é o tempo para Cursino, São Paulo. Hoje fará 23 de grau-graus com nuvens ao longo do dia. Bastante robótico. E, óbvio, no Siri é inglês, infelizmente ainda não é português. Opa, não, não é assim que funciona. Mas o objetivo direto é a resposta também. Do I need an umbrella? Ok, I found this on the web. Né? Do I need an umbrella today? Here's what I found on the web. Não, obrigado. Não é isso que eu queria saber. A interface tem uma grande diferença que você tem aqui um menu de aplicativos, algo que não acontece no iOS. No iOS você tem todos os aplicativos listados aqui e um menu de aplicativos no lado de cá. Para apagar o aplicativo é só segurar e tocar no X quando aparece essa opção. E no Galaxy você tem como desinstalar e instalar aplicativos tocando aqui em cima. Você pode criar pastas aqui dentro, tocando aqui, criar pasta. E aqui é só jogar um aplicativo em cima do outro e você cria uma pasta. Recursos exclusivos de um e de outro. Você tem o Touch ID no iOS, que funciona um pouco melhor do que leitor de impressões digitais no Galaxy S5. Você tem alguns recursos de gestos que o S5 reconhece, que o iPhone 5S não reconhece. E você tem o Siri no lado do 5S, que tem uma desenvoltura um pouco melhor na fala do que o S-Voice no S5. Claro que a grande vantagem do S-Voice é funcionar em português. Só que você também tem a opção de pesquisar por voz no Google Now nos dois aparelhos. Então, tempo. Está de 18 graus com o Libre em São Paulo. Então, ambos têm exatamente o mesmo tipo de busca. Claro que no Android é nativo, enquanto no iOS você precisa de um aplicativo terceiro para isso. Por dentro, as diferenças de hardware são gritantes. Você tem um processador Qualcomm MSM98974AC, que é o Snapdragon 801, rodando aqui dentro, com 4 núcleos a 2.5 GHz, com o Cryt 400 e uma Adreno 330 como GPU. Já no iOS você tem um chip A7 com processador Ciclone, baseado em RMV8, que é superior ao Snapdragon 801, com dois núcleos a 1.3 GHz, com uma GPU PowerVRG6430, que é quad-core. A diferença gráfica, a diferença de números é gritante, mas para diferenciar bem o uso do dia a dia dos aparelhos, eu vou garantir que não tem nenhum aplicativo aberto nem no iOS e muito menos no Android. Pode ver aqui, fecha todos os aplicativos. Eu vou abrir os mesmos apps criados pelas mesmas empresas nas duas plataformas. Eu vou abrir aqui o Facebook em 3, 2, 1. Basicamente os dois ao mesmo tempo. Abri o Twitter em 3, 2, 1. O iOS 5S foi um pouquinho mais rápido, ou o S5, quer dizer, foi um pouquinho mais rápido. Instagram em 3, 2, 1. O iPhone foi mais rápido que o S5. E comparar o desempenho... Opa, André, não é aí. Comparar o desempenho no AnTuTu em números com benchmark, novamente limpando toda a memória dos dois dispositivos e abrindo o AnTuTu. E aqui eu já testei uma vez, então tem 34.822 pontos, mas eu vou fazer o teste novamente, os dois testes iguais e acelero o vídeo porque esse teste é um pouco demorado. Em 3, 2, 1. O S5 já acabou, por mais que ele, no meio do caminho, ficou atrás do iPhone 5S. E tá chegando o iPhone. Vamos, iPhone, vamos! O S5 ficou abaixo do S5, seja lá o que isso signifique. Você tem aqui 34.253 pontos e o iPhone tá completou. 29.260 pontos. O iPhone 5S é melhor que o iPhone 5S, que é melhor que o iPad Mini Retina e o iPhone 5. Ele só compara a mesma plataforma, mas em números tem 34.000 aqui e 29.000 aqui. O S5 tem um número, um resultado bastante superior. A tela dos dois é bastante diferente. Então, IPS, LCD, de Sensei Full HD, aqui no lado do iPhone 5S e um Super AMOLED no lado do Galaxy S5. Eu vou buscar exatamente a mesma imagem, que é pra comparar as duas telas. Praia. Veja aqui algumas imagens correspondentes. Imagens de praia e abrir essa daqui. Então eu vou exibir aqui a mesma imagem, na mesma configuração de brilho. Os dois estão pra brilho automático, então, teoricamente, na mesma condição. Enquanto o IPS consegue cores mais fortes, como você pode ver, o AMOLED consegue a cor, a cor do verde aqui, do mais escuro, ela é mais viva do que no iPhone. O iPhone fica um pouco mais escuro do que no Super AMOLED. Só que o contraste, o brilho, tá melhor no iPhone 5 do que no Galaxy S5. A diferença é só visível lado a lado. Os dois têm ótimas telas. Do iPhone é bem menor, óbvio. Você praticamente coloca o celular dentro da tela do S5 e sobra espaço ainda. Então, no dia a dia, a diferença é mínima. Só que pra quem gosta de jogos e consumir mídia, como vídeos, filmes, por exemplo, filmes do Netflix, o iPhone, o Galaxy S5 sai melhor por causa do tamanho da tela. A maior RAM é de 1GB no lado do iPhone 5S, 2GB no lado do S5 e a GPU é diferente. Então, você tem uma PowerVR contra uma Adreno. Vou fechar todos os aplicativos, fechar todos eles aqui e abrir o jogo que é o Asphalt 8, que é o jogo mais pesado pra ambas as plataformas. No mesmo nível aqui, pra poder contar com a mesma reprodução. O áudio tá vindo do S5, pra não ficar na zona de barulho. Pode ver que o 5S conseguiu pegar primeiro, abrir primeiro. Claro que o 5S tá rodando uma resolução menor. Só que o hardware dele em números é muito menor do que o Android no S5. Você tem uma otimização de hardware, por isso que com um hardware muito menor, você consegue desempenho até melhor do que o S5. Então, iniciei a corrida em 3, 2, 1. Porque exatamente no mesmo tempo, ou o mais próximo possível disso, não tem que ver a diferença na hora de abrir o mapa. Ambos foram idênticos, abriram exatamente no mesmo tempo. E o S5 tem texturas um pouco menor, tem menos texturas do que o 5S. Porque o 5S tinha aquele sujinho lá na tela, na parte inicial. E você pode ver que a diferença durante o jogo, durante a corrida, é que o 5S tem as cores um pouco melhores, as cores são mais vivas, as cores, as cores são maiores, são mais visíveis. Só que lembrando, ele tem uma resolução bem menor do que o Full HD do S5. No jogo, de fato, a diferença é mínima. Você não tem uma diferença muito gritante. E o desempenho dos dois é basicamente o mesmo. Os dois rodam com uma taxa de quadros muito alta. Só que o 5S, por exemplo, tem esse sujo preto aqui, junto com o vidro quebrado. Algo que não tem no iPhone, no Galaxy S5. É um pouquinho a mais, um cuidado um pouquinho melhor. Só que não é uma diferença muito gritante. Na parte das fotos, o iPhone 5S fica muito atrás. Ele tem uma câmera de 8 megapixels, que é de menor resolução. E a qualidade das imagens em boa luminosidade é bacana. É muito boa, na verdade. Só que perde muito para o Pro 5, do Pro S5, que tem 16 megapixels. É o dobro da resolução. Com um resultado final bastante superior em cores, em reprodução de cores. E também em detalhes na imagem. E em fotos noturnas, o 5S se sai bem pior. Com imagens muito mais granuladas do que o Galaxy S5. Com a mesma foto exatamente no mesmo lugar. O S5 pega muito mais brilho e entrega menos ruído do que o smartphone da Apple. Se você clicar aqui embaixo, você consegue ver um vídeo feito em 4K no Galaxy S5. E um vídeo em 1080p, que é o máximo, em Full HD, que é o máximo do iPhone 5S. Filmado também, basicamente no mesmo lugar, com as mesmas condições de luz. Você pode ver que a Samsung sai muito melhor do que a Apple em câmera. Pelo menos o seu iPhone 5S ficou bem para trás na hora de tirar a foto. O veredito é que a diferença fica muito gritante entre usuário de iOS e usuário de Android. Principalmente Android e Samsung. São amantes das marcas. Tem uma escolha muito pessoal. Algo como você encontra em quem ama FIFA e quem ama PES. É uma diferença pequena entre os aparelhos. A diferença da plataforma você tem em aplicativos. Tem alguns a mais exclusivos dentro do iOS. Alguns jogos que chegam primeiro no iOS do que no Android. Só que o Android tem quase os mesmos aplicativos. Exatamente na mesma qualidade de imagem do que o iOS. A diferença é bem pequena. Não é tão grande como acontece no tablet. Ele é quase muito sutil. E para consumir mídia, óbvio, o S5 é melhor. Porque tem uma tela muito maior. A câmera é melhor. E principalmente porque ele tem expansão para até 128 GB de memória externa. Algo que você não consegue no iPhone. O iPhone ganha por ser um pouco mais compacto. E a bateria do iPhone é um pouco pior do que a bateria do S5. Enquanto o S5 consegue reproduzir até 67 horas de música, o iPhone morre nas 40 horas de reprodução. Mesmo com um software melhor, mais otimizado e quase a metade da bateria, você tem uma duração menor no iPhone 5S. Se você gosta de Android, óbvio, o S5 vai sair na frente. É a sua escolha preferida. Se você gosta de iOS, óbvio, o iPhone é a sua escolha preferida. É muito pessoal a escolha. E em recursos, o Galaxy S5 hoje sai na frente do que o iPhone 5S. Esse aqui foi um comparativo entre os dois aparelhos. Se você clicar aqui no link que está nessa descrição, você consegue ver um comparativo lá do lado de números. Uma ficha técnica do S5 e do 5S. Você tem aqui também no link dessa descrição um texto que mostra um pouco da diferença entre os dois aparelhos. E você pode ver mais comparativos como esse no TudoCentro.com Clique no joinha se você gostou. Compartilhe com seus amigos os vídeos. Compartilhe nas suas redes sociais. Clique para se inscrever aqui embaixo ou aqui do lado. Não sei onde que é no futuro. Vai que você está vendo daqui a uns 3 anos, uns 5 anos esse vídeo. Vai que está aqui do lado. Vai que está aqui. Vai que foi para cá para o canto ou para cá. Vai que nem tem mais se inscrever automático. Ou não tem mais YouTube. Enfim, inscreva-se e receba os vídeos assim que a gente publica eles no site. Um pouco antes, na verdade. Até o próximo vídeo. Falou! Tchau, tchau!